Isto é a nova linha, viu? É besteira, mulher. Nessas horas não vai ter escutura, não, viu? Cabocitão! Que pouca vergonha é essa dentro da delegacia, homem? É vergonha aqui que não falta atendente, que eu tô quase morrendo com tanta. E quem é essa mulher que você botou aqui dentro da delegacia, homem? Essa é a franciscinha do Antão, que era a mulher daquele moço, o Raimundinho. Mas por que chama tu de Raimundinho, Francisquinha? Pra que tanto diminutivo, pra que tanto vinho? É um denguinho, chefe. Eu, mas Raimundinho, a gente tem um sítio no Cajá. Isto em Vivia lá pra pegar passarinho. Ai, Nessi, vai, Nessi, vem. Eu conheci a Francisquinha. E a Francisquinha também me conheceu. E o que a senhora tá fazendo aqui dentro? É porque deu-se o caso que a gente se simpatizou, não é? Ai, um dia, tava nós dois numa baixa de capim, Raimundinho pegou. Foi chato. Foi justamente na hora que a gente tava fazendo cafuné, né? Foi. Mas tem jeito uma coisa dessa. Foi? Foi isso mesmo que Raimundinho falou. Tem jeito uma coisa dessa? Eu digo não. E tinha. Não tinha. O jeito que tem foi ela deixar o marido e viver comigo aqui. E já que eu tô plantão noturno na delegacia, eu trouxe ela pra cá. Está tudo bem? Não está lhe faltando nada? Pra falar a verdade, está. Porque eu vim pra cá somente com a roupa do couro, repare. Vestido, chinelo, camisola, ficou tudo lá na casa de Raimundinho. Quando eu fui lá buscar a roupa e ele, com licença da palavra, me jogou um pinico feio. Saí de lá todo ensopado com o cheiro mais agoroso do mundo. Foi mesmo. E ainda disse que se ele voltar lá vai ser muito pior. É. Aí eu queria pedir um providência que como autoridade não posso ficar desmoralizado, tenente. Mas quer dizer que você enfeita o cabra, lava a mulher dele e ainda vem me registrar uma queixa, né? É. Mas é muito boa essa. Mas é muito... Você quer que eu lhe diga? Hã? Quer que eu lhe diga mesmo? Mas o homem fez corpo! Se fosse eu que Deus me defenda, me enfiava a bala deste tamanho na cara. Vim Maria, mas seu tenente, veja se está direito. Um tem a mulher, o outro tem a roupa. Oxi, pra que serve a roupa sem a mulher? Mas a mulher só serve mesmo sem roupa, né?